Fala galera do YouTube, JP aqui com vocês pessoal e hoje estamos iniciando nossa série detonando Resident Evil 2 Remake Pedido por muitos de vocês, incluindo pelo bigodão, terminamos o Resident Evil 4 Remake e me pediram para trazer o 2 e o 3 Então vamos começar em ordem né, dessa vez Bom, desde já peço a vocês que se é novo aqui no canal se inscreve Deixa o seu like no vídeo para me ajudar, ativa o sininho para receber todas as notificações do canal E compartilha pessoal, o mais importante, compartilha com seus amigos nas redes sociais Então sem mais delongas, bora para a intro Bom, foi o Friday night, eu estava caminhando do bar e essa mulher começou a vir me para mim Ela estava estando, sabe? Então eu pensava que ela estava drunk Ok, diga-me, agora, quantos bebês você teve? Não, cara, eu não tive uma voz Oh, come on Olha, só escuta, tá? Ela se aproximou e eu tenho que olhar para ela Você tem que ver as notificações, as notificações, as notificações, as notificações Você tem que ver as notificações, as notificações, as notificações Você tem que olhar para ela Ela parece como um corpo, como um corpo de coragem Parece como minha esposa Eu nunca vi algo assim, eu não tenho que dormir desde aquela noite Ok, calma, meu amigo, calma Você tem que estar forte, ok? Não se desculpa em que o medo, certo? Sim, você tem isso, certo? Se você desculpa em que essas coisas, vai ser tão difícil Vasco, vai, seu tempo Oh, come on Isso está bem Oh, isso está ficando muito bom Eu preciso de dormir Oh, porra! Acresou eu, cara! Não, não, não. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Não está por aqui. Isso é estranho. O que eu faço? Bom pessoal, estamos aqui. Vamos começar as primeiras ações aqui no jogo. Lembrando que eu já zerei esse jogo uma vez. Já fiz até live dele. Então, vamos levar em consideração que eu não usarei skins nem nenhum tipo de DLC no jogo. Apenas usarei os itens normais do game mesmo, né? A não ser um item ou outro perdido que a gente encontrar aí e que não altere a gameplay. Bom, vamos lá. Principalmente na parte das skins eu não curto muito. Tem alguém lá? Algo não está certo. Vamos lá. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu vou voltar para você. Não se preocupe. Eu vou voltar para você. Eu vou voltar para você. Eu vou voltar para você. Ei! Espere! 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 Enfrentamos o nosso primeiro desafio. O item... Chave da dispensa Chave da dispensa Não pode ser Não pode ser O que é que? O que é que? O que é que? Ai Fora Estou vendo que esse jogo aqui vai ser um prato cheio para o bigodão Pura Ah Clare Não pegue! Merda Estou bem? É Você tá tudo bem? Não. Obrigado. Você pode agradecer-me depois, quando estamos segredos. Pai. Vamos! Sai! Espere. O que está acontecendo? Não sei. Espero que eles possam responder na polícia. Espera, você é um policial? Sim. Leon Kennedy. Você é? Clare. Clare Redfield. Você vive aqui? Não. Eu estou procurando meu irmão. Ele é um cop, também. Bom, é uma boa coisa que encontramos um outro. Eu não sei o que esperar mais. Eu acho que... ...e uma boa coisa... O que é isso? O meu Deus, isso é tão engraçado. A polícia não está muito longe. Eles vão saber algo. Sim, mas... O que se nós somos os únicos? O que não há atendimentos? Não, há atendimentos. É uma cidade grande. Tem que ser. Parece que estamos caminhando daqui. É mais como correr. Sim, bom nome. Não, não. Leon, você tem que voltar. O que é isso? Pai. Pai. Pai agora. Pai agora! Eu não posso! Holda! Oh! Clare! Clare, você está tudo bem? Sim! Eu estou bem! Como você está? Não pode ficar aqui, não é seguro! Vá em frente! Eu te encontro na estaciona! Eu estaria lá! Isto está sem controle! Caramba! É todo mundo! Tudo bem! Eles todos se tornaram! Está lá! A estaciona! Está lá! Ok! Chegamos na delegacia! Está lá! Ei! O que é que a gente encontra por aqui? Olá! O item já está com essa marquinha vermelha, então eu já posso descartá-lo! Está lá! Tem alguém aqui! Não é bom! David! David! Você está lá? Eu encontrei um caminho! Está aqui! Tem alguém aqui! Eu tenho que encontrar aquele lado! Ok, mapa Objetivo é a sala de vigilância Busca em andamento, tá vermelho Ou seja, tem item pra pegar ainda aqui no cenário Sprayzinho de life Deixa eu ver por aqui Deixa eu me lembrar bem, tem itens aqui em cima Aqui pra fazer a combinação Eu não sei se é nos bancos desse lado Ou se é ali do outro lado que tem munição Acho que é do outro lado É lá, bora Ali ó Aqui vai ter que fazer os puzzles Então Aqui não posso entrar ainda Preciso da chave Vou salvar logo, né Vamos fazer o primeiro save aqui nesse jogo Acho que não tem mais nada pra pegar Ó, como vocês podem ver Eu já joguei bastante aqui Eu vou descer Eu vou cobrir esse save Que tá aqui no último No último slot Vai ser o save aqui Do canal Pronto Pelo mapa A gente tem que vir pra cá Até a sala de vigilância Ok Pra cá que a gente vai Aqui a gente precisa de um fusível, né Tá faltando um Tracado Sala da imprensa Ok Mais munição Vamos lá Banheiros Lugar estranho pra ter um spray de life, né Mas é isso aí Bom A sala que eu tô procurando já é essa daqui Sala de vigilância E tem o escritório leste Mas ele vai estar Trancado Precisa de algo pra quebrar a corrente Abre a porta Abre a porta Abre a porta Abre a porta I'll get you out Help me Please Give me your hand Help me I got you Give me your other hand Jesus Christ Ok Caderno do policial A estátua Três medalhões Subsolo A sala secreta Que não tem coisa Estacionamento E saída Medalhão da estátua do leão Aqui temos a combinação Medalhão da estátua do unicórnio Também com a combinação E da estátua Da mulher Também com combinação Ok Temos as combinações Aqui Opa Embora Não vou ter tempo pra conversar não Viu Jesus Estão todos passando Opa Lado errado Dê licença Sai Vamos embora Vamos embora Goddammit Watch out You're safe For now Thanks Marvin Browner Leon Kennedy There was another off strike I could I could Here I'm sure you did what you could Leon Does anyone know what started this? Not a clue But honestly all you need to know Is that this place will eat you alive If you aren't careful Yeah well I was supposed to start last week And I got a call to stay away I wish I'd come here sooner You're here now Leon That's all that matters Ok lieutenant I'm ready Hopefully you'll be able to find a way out of this station That officer you met earlier Elliot He thought this secret passageway might do the trick This is good news We can get you to hospital No No I am not the right Lieutenant I'm not just gonna leave you here I'm giving you an order rookie You save yourself first I'd come with you but I'd just slow you down Now You'll need this I can't take them Stop And don't make my mistake If you see one of those things Uniform or not You do not hesitate You take it out Or you run Got it Yes sir Ok Temos a faca de combate aqui Bom Deixa eu salvar logo né Logo abrir essa parte aqui Isso não é como eu imagino o meu primeiro dia Não temos itens pra pegar aqui Ok Os primeiros itens coletados Ok Tudo azul aqui Significa que não tem mais itens Eu vou salvar Porque com isso a gente encerra o primeiro episódio aqui do Resident Evil 2 Remake A pedido do pessoal Eu espero que vocês gostem Tanto quanto vocês gostaram do Resident Evil 4 Remake Meu amigo Bigodão um grande abraço Ele vai adorar esse aqui Porque esse jogo ele é mais assustador do que os outros E é isso aí Espero vocês no próximo vídeo Lembrando que durante a semana vai ter novos lançamentos Vou estar lançando pelo menos um ou mais de dois detonados De outros jogos aqui pra gente estar zerando juntos Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo